Olá criaduras e criaturas, eu sou o Zé Douradim, o caipira do Brasília e estou passando aqui para a moda de trazer mais um vídeo bem interessante, viu? Essa árvore caiu, né? Era um pé de abacate e ele morreu e caiu e nós estamos tirando ela e vamos ver se nós aproveitamos um pedacinho dele para fazer uma peça, bem interessante, viu? Nós já fizemos aí no Ganalo um lote de gamela, né? De peças de madeira a partir de troncos assim, até vamos deixar aí no, nós chamamos nos card aqui em riba, né? Da banda direita, do canto direito aí. E antes agora eu quero pedir a você que você já dá aquela likeada, né? Se inscreve no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, venha participar de nós, do nosso estragão, né? Zé Douradim, arroba Zé Douradim oficial, vem participar com nós, viu? É, a gamela, a primeira gamela que nós fizemos aí só de motosserra, né? Mais ou menos nesse estilo aí, ó, faz a marcação com motosserra, nós gravamos tudo com motosserra. Hoje nós vamos usar umas ferramentas diferentes. Mas é, percura no card que tá aí em riba agora, tá bom? E também no final do vídeo vamos deixar uma playlist de alguns dos nossos vídeos de marcenaria. Tem vídeo aí bem interessante aí, feito aí, que você acha que vale a pena conferir, tá bom? Hoje nós vamos deixar a motosserra de banda e vamos usar essa, essa máquina, né? Essa esmeralhadeira com esses discos, dois discos, né? Esse aí azulim que é, e esse prata, né? Esse prata, eu chamo ele de grosa rotativa, no seu nome da estranha, esse azulim é muito perigoso. Sensone, é uma maravilha, mas é perigoso demais, né? Nós estamos fazendo teste, estamos começando, é praticamente a primeira peça que nós vamos fazer com ele, né? Direto de fora a fora. Você vai perceber que tem aí bastante risco, né? A posição da furadeira, da esmeralhadeira, pra poder cortar. Esse, com o passar dos tempos aí, com, com, nós fomos adquirindo aí uma certa experiência, dentro dessa peça mesmo, que foi a primeira peça que nós fizemos com ele. Tem uma, uma posição, um canto, né? Um, apenas aí, um quarto do disco, que é mais, é considerado você trabalhar, que é como se fosse um relógio olhar de rio pra baixo, é de medir as três, né? Esse cantinho aí, que você tá percebendo aí, da esmeralhadeira, é de onde você firma, e que você dê mais segurança, né? Mais proteção com a máquina, porque ele tenta te tomar a máquina de todo tipo, da coisa, feito um cavalo doido, né? Mas, com o tempo, ele vai, vai, vai aprendendo a trabalhar com a ferramenta, né? Mas, pro ser que vai iniciar, né? Vai começar com ela, já sabe que ela, além de boa, ela é muito perigosa, mas ela é boa mesmo, com, com força, né? Cê, é, nós estamos com um punhado de defeito aí, estamos trabalhando com a peça solta, né? Em riba do banco, essa peça tinha que tá presa, daqui a pouquinho, nós vamos arranjar um jeito de prendê-la aí, cê vai ver, é uma, né? Mas, é, pra dar mais segurança, ah, agora lá, ó, nós já botamos um toco lá, escoramos ela no banco, filmamos ela com o joelho, e agora ela já tá mais estável, né? Ah, né? Ó, e nós também, com a maneira de, vai, vai adquirindo uma certa experiência aí, uma maneira mais correta de trabalhar com a, com a máquina, que não vai forçar muito, e, e ela não vai sair da, da linha, dos riscos, né? É, a máquina já tava, o serviço já tava, praticamente pronto, né? Mas, com esse serviço, cê vai ver aí no final, pra que que é esse, essa peça, o cliente, né? Que o, os dois clientes, né? O Guilherminho e o Bernardinho, o Guilherminho chegou aqui, deu uma olhada, não vou, não presta não, tá? Tá muito rasa, não serve não, tem que ser mais fundo, aí nós vamos começar do zero de novo, né? Quase do zero, com a outra peça lá, desbastando, afundando a peça, é, pra fazer uma, uma peça mais funda, né? E, e vamos, depois, agora vamos abreganhar o disco, de novo, pra dar o acabamento, que nós já tinha, né? Dado esse acabamento, só que o cliente não aceitou, olha lá, agora, abreganhamos o disco de novo, é, vamos fazer, já tá mais ou menos na fundura, não é bem o que o cliente queria, não, mas, é, é o que a peça proporcionava, né? Então, agora com esse disco aí, que é essa grosa, é, esse aí é muito prático, você pode trabalhar nela sem a proteção, que ele não tem, não corre risco, né? De soltar, não solta cavaco, então, é, e pra fazer o acabamento, o ideal é que seja sem a proteção, né? Né? Esse não precisa ter medo, não, precisa ter um disco bem caro, bem tranquilo, ele não dá golpe, né? Não, não puxa a máquina, ele, ele come aos pouquinhos, é, tipo uma grosa mesmo, é pra dar um acabamento, mas é excelente, eu gostei muito desses dias pra trabalhar, viu? Se você tiver na ideia de comprar, hoje, não carece mais ser comprada, a China, no Brasil, né? Você já pode comprar esse, todos esses tipos de disco, e fica bem mais fácil, você recebe aí, com mais facilidade em casa, e tem perdão de reclamar também, né? Então, da agora pra frente, da agora pra frente, nós vamos adquirir isso aqui no país mesmo, no Brasil mesmo. Bom, você já viu que nós já fizemos a parte com o disco, né? De, com a grosa, passamos aí pra uma lixa, já estamos trabalhando com a lixadeira com, com essa lixa de borracha, porque é uma, tem, ela tem que ser flexível, você viu que a nossa peça, ela não tem um vínculo lá embaixo, ela é tipo um, um ovo virado, né? Um ovo da vesta, ela é toda boleada, então é pra isso, agora você vai ver pra quem que é que o menino vai querer querer isso, né? Querer essa peça, nós vamos dar um acabamento marromeno aí nas beiradas, não é aquela peça de decoração, embora muita gente aí pode tá achando que é, né? Bom, você tá vendo, é, que, que, que aos pouquinhos, tem, vai apanhando uma forma, você fica aí, ó, vamos lixar agora na cacunda dela aí, na parte de trás, do tipo que tá, vamos deixar essa torre, nem a casca não vamos tirar, não, o ódio atrás demais, vai ficar rústico demais, bom, mas tem muita gente que dá muito valor no rústico, né? Fica aquela coisa assim, pra uma banda bem acabada, mais ou menos bem acabado, que não é muito bom pra enfeitar pavão também não, né? Pra fazer o acabamento, mas ela vai ter os dois, os dois tipos, né? De você olhar, você pode ir com os dois olhos, né? Os olhos de, de uma peça rústica e os olhos de uma peça chique, é isso mesmo, ela já lixamos ali, né? Até de onde devia, né? Podia, passando aí uma, uma, uma maquinazinha pra dar o acabamento, agora nesse final do fundo aí também, você vai ver que ela nas, na, da, vai deixar a casca do tipo em que tava, a parte de fora, né? A banda de fora aí vai ficar tipo em que tava. Vamos passar aí um selador, é, é um selador, ele tá, já foi meio batizado, né? Tá um selador escuro, né? Já foi colorido, aproveitando o resto do ensolador que nós tínhamos na lata, vamos passar na peça inteira, inclusive na casca também, né? Com o pincel, pra dar aquela impermeabilizada, né? Porque a ideia final aí é passar um verniz, pra ela ficar assim mais bíta, mais, mais bíta, mas vamos pra, pra passar um verniz. Não sei até quando vai durar essa casca, né? Mas se ela vier a assortar, nós podemos fazer uma aí, na banda de fora, um acabamento melhor do que esse, né? Tá bom de dentro, vamos passar, ó, também o selador, né? Agora com a boneca, né? Nós pegamos, pegamos aí uma meia, uma meia daquelas antigas, velhas, né? Desusada, vamos fazer uma boneca, passar com a boneca, pra ficar mais bem acabado, né? Porque a seladora com um pano, com a boneca, ela, ela, ou, ou, ela esparrama mais, espalha mais, e é mais fácil você dar um acabamento, né? Aí agora espera dar uma secada, ele também quer de giro, bem rapidão mesmo, secou, já não tá pregando na mão, você espera mais um tiquinho, e vamos passar uma lixa agora mais fina possível, né? A mais fina que nós tá tendo por enquanto aí, as pedacinho de lixa 220, que já tá de bom tamanho, né? Se aí agora, depois do selador, já não, não, não dá mais pra você trabalhar maquinado, tem que ser, o ideal que seja na mão mesmo, porque ela, a máquina geralmente esquenta, e se o selador esquentar, ela vai embaçar a lixa, né? Então tem que ser na mão mesmo, só pra tirar os, aqueles pelas arrupiadas, né? Porque o selador faz arrupiar as, como é que fala? As fibras da madeira, e com uma lixa fininha, né? Passada a mão, ou uma máquina bem lenta, dá pra você alisar ela de novo. Depois nós vamos aplicar, estamos aí aplicando um verniz, agora um verniz de secagem rápida, pra dar um acabamento mais bonito, né? Impermeabilizado já tava com o selador. É só acabar de dar essa, essa ajeitada. Bom, tá aí, a peça os meninos queriam pra isso, né? É uma, como é que se fala, sou? É pista não, é, é arena, é uma arena pra batalha de blade bait. É, era só o que faltava, né? É, mas eu vou te contar, essa meninada, né? Merece, né? Meninos, meninos, nossa, é muito bom, né? Juntam muito nós aí no canal também, e os presentinhos pra eles aí, eu acho que chegou pro dia das crianças, assim, um tiquinho atrasado. Mas isso aí passa horas e horas aí brincando, né? Haja tampinha de refrigerante pra se fazer o tal dos blade bait. Um abraço pra você, fiquem com Deus, e até mais, e nafe, nafe, neném. Tchau, tchau.